Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Bom, hoje nós estamos com essa máquina aqui da Sunstar, é uma pés pontadeira barra alternada e ela nós vamos explicar para vocês direitinho como passar as linhas correta e a posição das agulhas também corretamente, tá bom? Eu tenho muitos clientes que me ligam procurando saber como fazer isso aqui, como enfiar a posição da agulha, que tipo de agulha, tá? Então nós vamos explicar isso para vocês. Me chamo Carlos Reis, estou há mais de 30 anos no mercado, só com manutenção e conserto de máquina de costura. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha, ative aquele sininho de notificações, tá bom? Então, não perca esse vídeo, tem muita gente que já sabe, mas tem muita gente que não sabe. Então, pronto. Então, assista esse vídeo até o final que você vai gostar, tá bom? Vamos direto ao ponto e solta a vinheta! Bom, pessoal, então nós vamos começar aqui a colocar a agulha, a posição correta das agulhas, tá bom? Olha, se você observar, o parafuso da agulha é esse que tem bem aqui, daqui para cá o primeiro, tá? Não dá para a câmera pegar, mas a posição é uma aqui e o outro aqui, tá? Eu vou tirar aqui, ó, para explicar para vocês. Só basta afogar um pouquinho e você já pega a agulha e tira, tá bom? Pronto. Aí, a agulha dessa máquina aqui, por exemplo, é a dessa referência aqui, ó, DP5. É a mesma agulha da costura reta, industrial, cabo grosso, tá bom? E, dependendo do que você vai costurar aí, se é brinho, que é o tipo de linha, que ela já chama pés pontadeira, ela é para trabalhar com linha de pés ponto, tá? Se você usar a linhazinha mais fina, comum, de costura reta normal, aí, às vezes, ela fica quebrando muito, porque quando você acelera muito sua máquina, ela exige muito da pressão da linha, tá? E a costura também fica mais bonita. Então, dependendo do que você vai costurar, tem um número, ó, 90 barra 14. É o último número 14, que é a grossura da agulha. Mas você pode usar a 14, a 16, a 18, vai depender do material que você vai estar costurando e da linha. A linha de pés ponto, tem uma linha de pés ponto um pouco mais fina e um pouco mais grossa, tá? Dependendo da linha, você pode usar a 14, se for uma linha mais fina, de pés ponto, tá? Conforme a linha é mais grossa, você precisa usar uma agulha mais grossa, senão você já tem dificuldade até de passar aqui, ó, no olhozinho, no buraquinho da agulha, tá? E outra coisa, se você precisar uma agulha muito boa, tá? Essa marca de agulha aqui, muito boa, resistente, tá? Se você quiser comprar agulha, nós vamos colocar na descrição do vídeo um link que você pode entrar e comprar essas agulhas, tá bom? Direto da loja, ok? Que aí você compra dessa marca aqui, que é muito boa, beleza? E o número de agulha que você precisar. Então, vamos lá. Ó, pessoal, eu vou te mostrar aqui a posição da agulha. Não sei se dá pra pegar bem no vídeo aqui, mas se você observar na sua agulha aí, o cabo, que chama cabo, essa parte aqui, ó, mais grossa, ó, é tudo redondo. Então, você tem que saber qual é a frente da agulha e qual é o fundo. A frente da agulha é onde tem um canalzinho, ó, todas as agulhas têm, de fora a fora, tem um canalzinho. Se você colocar a unha ou uma pecinha, ó, ele engancha aqui, pronto. Essa é a parte da frente da agulha. A parte do fundo da agulha é que tem um rebaixado aqui, ó, tá vendo? Ela vem normal, aqui, como se eu pegasse um estilete, uma faquinha, e eu arrancasse uma funda assim, ó. Então, essa parte aqui é mais funda. Logo vem o chamado olho da agulha, que é o furinho onde você passa a linha. Tá, então pronto, vamos lá. Essa parte aqui, funda, é a parte traseira da agulha. Como essa máquina é uma pés-pontadeira, você tem que colocar essa partezinha funda pra o lado de cá, ó, tá bom? Ela não é enfiada assim, e se você colocar o contrário, a parte funda pra dentro, também não vai dar certo, porque a lançadeira precisa passar nessa partezinha funda aqui. Então, pronto, essa partezinha funda aqui vai ficar pro lado de cá, a outra pro lado de cá. Então, é só você colocar no local certo, ó, segura até ela topar em cima, e vem com a chavinha e dá aquele aperto. Não precisa arrochar muito também, não. Pronto. Então, eu tô aqui com esta agulha, com a partezinha funda, que é a parte traseira da agulha, pra esse lado, e a outra pra esse lado de cá. Então, lógico, ela vai ser enfiada daqui pra cá e daqui pra cá, ok? Agora, vamos partir pra parte da linha, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Ela tem essas duas pecinhas aqui com esses furinhos, tá vendo? Então, aqui, quando você trazer de lado do suporte da linha, sempre dobrando aqui, fica mais fácil. Você traz uma aqui, outra aqui, como se estivesse dando aquele pontão de costura da vovó que fazia na época manual, tá? Olha, ela trabalha assim, ok? Então, vamos deixar aqui, vamos trazer a outra também, tá? Mesmo esquema, ó, aqui, aqui, e aqui, ok. Pronto. Desse jeito aqui, ok. Essa primeira linha daqui é essa daqui de cima. Pronto. Sempre dobrando a pontinha pra ficar mais firme. Você vai passar nessa parte aqui, puxa. Esse guia-fio, ele vem por cima, tá vendo aqui? Desce aqui, ok. Aqui tem um pino. Esse pino aqui, você vai passar aqui por dentro, ok? Você vai trazer essa linha por cima desse tensor. Primeiro tensor e segundo tensor. Então, nós estamos trabalhando aqui, ó. Vem, passa nesse aqui, que eu preciso que ela enganche aqui. Eu passo dentro dos tensores por aqui, ó. E ela vem pro lado de cá, ó. Desceu aqui dentro desse tensor. Agora, eu preciso trazer dentro desses dois guias, tá vendo? Uma de uma pra de outra. Esse é desse daqui. Então, ele vai ter que vir pelo lado de lá, ó. Tá vendo? Olha. Que eu acho que dá pra vocês enxergar melhor, tá? Aí, eu preciso encaixar ela certinho dentro. Ó, tá errado. Não é nesse daqui, não. É no de cá, ó. Tá vendo? Pronto. Ó, encaixou ali. Pronto. Se você observar, ele tem uma curvinha aqui, ó. Tá vendo? E logo vem essa mola, chamada mola de tensão. Pronto. Quando eu fizer assim, ele já passa pro outro lado, ó. Tá vendo que ele passou ali? Aí, ele não volta mais por aqui, ó. Então, ele trabalha nessa posição assim, ó. Tá bom? Pronto. Eu vou deixar ela aqui, pra gente trazer logo a outra, pra virar mais a posição da máquina, tá bom? Então, vamos na outra, do mesmo jeito, ó. A outra vem naquela... Deixa eu voltar a máquina um pouquinho aqui, que fica melhor pra vocês enxergar aí. Eu também. Pronto. Olha. Do mesmo esquema. Passa aqui, nesse daqui, tá? Aí, esse daqui, já vem por cima também desse, e já vai lá pra trás, ó. Tá vendo aqui? Encaixou dentro do tensor. Beleza. Quando você passa aqui, ó, ele já passa no pino ali, ó. Tá vendo? Pronto. Passou. Pronto, ó. Passou. Aí, agora, ele desce, e vai passar dentro. Olha. Dá aquela mesma pecinha lá, ó. Vou voltar ele aqui, agora, pro lado de cá. Pronto. Na mesma posição, ó. Ele vai tornar, passar ali naquele ganchinho, ó. Passou, tá vendo? E já pega na molinha. Ok. Agora, vamos virar a máquina mais pra cá. Pronto. Passou aqui, vou colocar primeiro aquela que a gente começou. Ele tem este guia aqui, tem que passar dentro deste guia. O estica-fio, que é essa peça aqui, ó. Ele tem dois furos. Então, essa primeira linha que nós colocamos aqui, que é a de dentro, é a primeira de cima. Pronto. Vem, tá? Torna, passar aqui por dentro de novo, desse guia. Aí, esse é o daqui de fora. Vamos parar aqui. Vamos com a outra, do mesmo esquema, ó. Passa nesse de baixo. Ok. Aí, eu passo nesse guia-fio, essa primeira linha que sobe. Depois, a segunda linha, a mesma linha. No caso, ela vem descendo. Pronto. E ela fica desse lado de cá. Feito isso. Aqui, geralmente, tem uma almofadinha. Só que, como a máquina já é usada, já perderam. Mas não tem problema. Desce uma aqui e a outra aqui. Olha, eu vou baixar um pouquinho aqui. Porque ela tem, no próprio base, onde tem as agulhas, tem um furinho. Aí, eu preciso passar nesse guia, que é esse furinho. Primeiro, a de lá de dentro. Nós vamos passar aqui. Olha. Ali, ó. Pronto. Passou. E eu vou enfiar na agulha logo, que é de dentro pra fora. Olha ali, ó. Pronto. Olha aqui, ó. Tá enfiada, desse jeito. A segunda vem no mesmo guia-fio. Ok. E também é de dentro pra fora. Aqui já é dos lados contrários. Pronto. Tá enfiada a máquina. Na parte superior. Tá bom? Aí, eu tenho muitos clientes que dizem que a máquina tá ruim, que a linha de baixo tá subindo. Quando eu vou lá, tá enfiada errada. Eu vou explicar pra vocês também como é colocada aqui. Essa daqui é esse modelo aqui. Ele tem um pino. Você sobe. E você tira a caixa da bobina com a bobina. Tá vendo ali? Ok. Tirei. E vou tirar o outro. Suspende o pino, que ela sai. Ela tem vários modelos. Tá bom? Tem umas que a própria lançadeira já tem a bobina, a caixa da bobina. A gente só baixa o pino. Pronto. Então, aqui é o seguinte. Olha. A linha, você pode colocar aqui. Passa dentro desta molinha. Encaixa ali, ó. Direitinho. Encaixou. Aí, ela tem essas duas partezinhas, ó. Aí, você passa ali. E aqui. Encaixou. Pronto. E ainda tem um furinho que eu preciso colocar ela pra sair aqui do lado de cima. Ó. Tá vendo? Pronto. Feito isso aqui, eu pego e coloco aqui. Tá? Pronto. E trava. Pronto. Do mesmo jeito, é feito essa daqui. Já tá prontinha, ó. Não precisa fazer de novo. Coloca na mesma posição aqui. Pronto. Travou aqui. Pronto. Feito isso aqui, eu preciso pescar as linhas de baixo pra cima. Não é isto? Pronto. Deixa eu estender o calcador aqui. Ele é aberto. Você passa as linhas por aqui. Ok. Segura ali atrás. E eu rodo o manual. Ela vai lá embaixo. Olha. Pescou as linhas. E eu trago as linhas pra cá. Pronto. Aqui, ó. A verde e a azul. Pronto. Trouxe tudo pra cá. Você fechou aqui. Ok. Pronto. É só colocar o tecido, baixar o calcador e funcionar. Que ela trabalha de boa. Tá bom? Assim é que enfia normalmente tanto a caixa da bobina como os tensores. Tá bom? Espero que você não erre. Tá bom? Muito obrigado. E por hoje é só. Tchau. 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 Tchau.